E a transmissão em áudio vai rolar aqui no YouTube do Esporte Interativo, como você já está acostumado aqui, bancado em Esporte Interativo. O Vitor Sérgio Rodrigues está aqui comigo. Boa noite, BCR. Muito boa noite, Jorge. Boa noite a todo mundo ligado aqui no YouTube, no Facebook, no AI+. Temos aí o Pavel Rakzovski como árbitro do jogo. Seus assistentes, o Radoslav Sieka e o Adam. E aí 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 O que foi feito e já foi feito E agora é fazer muito mais dentro de campo Se superar pra tentar chegar ao resultado O que foi feito e já foi feito E o árbitro vai tomando as últimas providências Vai ajustando o seu cronômetro Autoriza o árbitro Começa o jogo Vamos juntos no esporte interativo Tem muita coisa em jogo hoje A partida é decisiva Não dá pra bobear Mas também não pode ficar só lá atrás Na casinha morrendo de medo do adversário Espero um jogo nervoso Mas também muito importante Muito gostoso de assistir Griezmann Pjanic Sérgio Roberto Piquet Jordi Alba Tá um chudão O zagueiro Genderson Genderson Tá aqui pelo meio Observando o passe é feito Griezmann Griezmann Lançamento Lançamento Já recuperou Já recuperou Do Barcelona Espero que o jogo seja assim até o final Não vai ser fácil Porque não é toda hora Que a gente vê um gol tão bonito Tão bacana Mas feito claro Por um cara tão bom como ele Muitas vezes no futebol E hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-golpe perfeito Um belo gol Virar o jogo é mais complicado Numa decisão Por isso que é muito importante Abrir o placar Felipe Coutinho Bota na frente Vai tentando furar os espaços Essa disposição de marcar Atacar Cercar Cruzar Pensar É fundamental Para o jogador moderno Para ele tentar ser mais versátil Mais completo Está aqui pelo meio Observando O passe é feito Pianic Cabeça erguida Rolou na direita Griezmann Já recuperou Mühler Robertson Lá vem velocidade Botou na frente Limpou Bateu Recuperação fundamental Recuperação fundamental Alexander Alexander Arnold Alexander Arnold Alchudão Zagueiro Salah Afasta de qualquer maneira Em gol Os gols vão começando a sair Agüero Limpou Bateu A jogada por dentro A jogada por dentro foi ótima Faltou só uma conclusão Do mesmo nível Genderson Genderson Eu aprendi com o pessoal que sabe Táticas Tem que jogar mais verticalmente Tem que jogar mais verticalmente Para o negócio fluir Lançamento 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 Lateral Ele toma falta Ele toma falta Sérgio Agüero Agüero Salah Salah Bota na frente Vai tentando furar os espaços Salah Manda pra frente Manda pra frente Jordi Alba Griezmann Afasta de qualquer maneira Griezmann Bateu Genderson Ele ajuda Neva pro campo de ataque Vê nessa aproximação Limpou Bateu Até o adversário Sabia que ele tinha que fazer o gol Ali Vai fazer o que né Perdeu Lateral Alexander Armour Griezmann Lançamento Vai ter problemas Foi muito bem Salah Se o movimento Tá na ponta Ele vem buscar Boa bola Boa bola na frente Lançamento Milder Alexander Armour Alexander Armour Tentou sair jogando e tomou a falta Alexander Armour O árbitro deu a bronca Ele não quer tolerar mais Esse tipo de lance Sala Boa bola na frente Boa bola na frente Uma ponta Manda pra frente E é desarmado Boa bola na frente Vai tentando furar os espaços Matip Gomes Milner Henderson Salah Também tá perseguido Também tá tentando abrir espaço Cruzamento na área Milner Cabeça erguida Rolou na direita Cruzamento na área Mas eles optaram pela cobrança curtinha No futebol e na vida É preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Foi lá Mordeu e tomou Boa bola na frente O que virá de instrução De orientação Da sala do VAR E a falta tabacada Os caras ficaram na bronca E até compreensível Mas também dá pra entender O porquê de ter feito a falta Alexandre Arnol Descanteio cobrado. Conseguiu tirar lá atrás. Lateral. Fecha todos os espaços. Ele ajuda. Eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. Milder. Já recuperou. Robertson. Mané. Salah. Bota na frente. Vai tentando furar os espaços. Milder. Ele vai tocando de lado. A movimentação é feita. A abertura aqui na ponta. Cruzamento na área. Uma ponta. Se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é, né? Henderson. Mané. Já recuperou. Salah. Vai tentar passar. Marcação chega. Voltou na frente. Griezmann. Alexander. Arnott. Salah. Lançamento. Bateu. O jogador mostrou que pelo menos está ligado ao seu aproveitar de um erro da defesa. Alexander. Sander. Arnott. Mas eles optaram pela cobrança curtinha. Bateu. Henderson. Lançamento. Recuperação. Eu gosto de jogador que tem confiança para arriscar de longe. Precisa caprichar um pouquinho mais. Está aqui pelo meio, observando o passe é feito. Passe na frente. Passe errado. A intenção foi ótima. Mas na prática. Impediu. Robertson. Mané. Faz abertura. Cruzamento na área. Maguero. Langley. Jordi Alba. Ele ajuda, leva para o campo de ataque e vê nessa aproximação. É mais um homem lá na frente. Perdeu a bola. Milder. Milder. Boa bola na frente. Ele ajuda, leva para o campo de ataque e vê nessa aproximação. É mais um homem lá na frente. Afasta de qualquer maneira. Genderson. Genderson. Pontou na frente. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. lateral. Lateral. Griezmann. Manda para frente. Dá um chudão. Zagueiro. Rota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar de ano. Lateral. Milder. Pateu. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Limpou, bateu. Bota na frente. Vai tentando furar os espaços. Lançamento. Genderson. Fim do primeiro tempo. O Liverpool não jogou todo aquele futebol que tem no primeiro tempo. Agora, botar a cabeça no lugar, os corpos também para tentar voltar ao padrão normal que é o melhor dia. O time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido. Pelo menos por um... Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. O time igual vai. Oef wanto. Os campeões do primeiro tempo. Pelo menos por um. Vem ali. Do año 70. Dio. Vem abi. Vem ali. Lançamento. Limpou, bateu! Milner! Pensou na bola chegar, a zaga chega primeiro e afasta. Mané! É aquele chute que mais serve pra testar e pra aquecer o goleiro do que pra qualquer outra coisa. Não foi um chute com muito perigo, não. Gomes. Milner. Matip. Lançamento. Boa bola na frente. Limpou, bateu! O treinador tem que chamar a atenção do time. Mas depois de um gol contra o começo é melhor nem falar nada. Segue o jogo. É bonito, é gol! A atoria pouco intelectual da jogada, hein? Tem mais que comemorar. Gol é gol, né? Não importa como é que aconteceu. Vianic. Jordi Alba. Griezmann. Griezmann. Foi lá, moldeu e tomou. Robertson. Henderson. E vai ter escanteio, vai ter a chance de jogar lá dentro da área. De cabeça! Ele toma falta. E toma o cartão amarelo. Salá. Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que tava atento. Impediu. Matip. Lançamento. Jordi Alba. Domina, muda de direção e abre na ponta. Griezmann. Griezmann. Mühlder. Voltou na frente. Lá vem velocidade e botou... bateu! É no Liverpool! E vira o jogo, né? É... Consegue virar o jogo com gol. Vai fazendo... Vai ajudando o time a virar um jogo. E um jogo que era complicado, né? É muito, mas muito complicado. O craque é aquele que entendeu o lance. E esse sabia tudo antes que a bola chegar. O belo... Vai ter troca. Eu tô vendo o árbitro ali. Não sei se ele tá anotando as substituições. Acho que é isso. Tá anotando a saída. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Limpou, bateu! Boa bola na frente. Limpou, bateu! Faltou ser mais rápido na hora de decidir e acabou dando tempo pra defesa voltar e salvar o gol. Foi lá, mordeu e tomou. Salah. Bota na frente. Vai tentando furar os espaços. No Nopeoto. No clicking, Bota na frente e cau na frente e consegue perde os espaços. Lançamento. Henderson... Uma bomba! Finalizou pra fora numa chegada perigosa. Já pensou se ele marca um gol desse numa final e ia entrar pra história Se o movimento lá na ponta ele vem buscar Pou a bola Henderson Salah Em gol hein Os gols vão começando a sair E a falta tá marcada Falta em cima dele Rebuniga Rebun Sai todo mundo Sai todo mundo Paga ingresso de novo Volta Incrível Que tiro foi esse Foi do jeito Foi na pancada Tira da barreira Bola faz o banana Bota em cima dele E toma o cartão amarelo Pianic Pianic Recuperação Recuperação fundamental Henderson Firmino 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 Pois é Pois é preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você né Robertson Robertson E a falta tá marcada Boa bola na frente Firmino Firmino Ele ajuda Leva pro campo de ataque Veja essa aproximação Ela bateu Até a hora de chutar Beleza Depois o horror Rederson Vem, contra-ataque Agora sim, ele driblou, tirou da marcação Demorou tanto que perdeu a bola, né? Firmino Limpou, bateu É bonita, é gol! Gol Categoria, que frieza para finalizar desse jeito Tá numa fase, diria um grande amigo meu esse time, que olha, ainda limpou, bateu É bonito, é gol! Não Eu não esperava uma goleada como essa, mas no fundo os caras estão jogando demais mesmo, estão jogando mais do que eu imaginava, pô Pois é, preciso ter sorte da vida, quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Falta em cima dele Firmino Falta em cima dele E toma o cartão amarelo Firmino Não quer tolerar mais esse tipo de lance Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome gol Origui Bateu De onde ele tava Tinha que fazer melhor que isso, né? É um lance pra apagar da fita Já recuperou Ele ajuda, leva pro campo de ataque Vem nessa aproximação É mais um homem lá na frente Falta em cima dele Bateu em cima da barreira Tentou sair jogando e tomou a falta Precisava ser um gênio pra fazer o gol de tão longe E respeitosamente Não era o caso mesmo Manda pra frente Piquet Piquet, lançamento E sai jogando no contra-ataque Voltou na frente Também tá perseguido Também tá tentando abrir espaço São esses lances em que eu me identifico com o jogador O cara demorou demais pra passar essa bola Estragou tudo Pateu É desse lance que o estádio faz Gente, uma jogada sensacional Que belo contra a Copa Eles não mereciam perder essa chance Desarmou Pateu Parabéns Não é fácil perder um gol tão feito como esse Firmino Firmino Tu afasta de qualquer maneira E a falta tá marcada Lançamento Lançamento Firmindo Lançamento Morigui Defeirada ou deu pro chute Pênalti E agora o VAR vai fazer a checagem do lance E depois nós vamos confirmar Se o pênalti vai ser mantido A gente tá vendo a repetição Vamos ver que marcação vai prevalecer aí E aí E aí O que é isso? Bateu com categoria, aí não tem jeito para o goleiro, né? Correta alteração, o cara estava com peso morto, tinha mais o que sair. Está numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Falta em cima dele, e toma o cartão amarelo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Uma bomba! Henderson... Badeu! Bota na frente, vai tentando furar os espaços. Boa bola na frente. Então tem escanteio para bater o time. Mas eles optaram pela cobrança curtinha. Impediu. Já recuperou. Invadiu, pintou! Uma bomba! É no Niga Pum! Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que tornar jogando bola e fazendo mais gol. Ele aparece no meio da defesa. Já falhou ali a marcação. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro, cara. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Invadiu, pintou! Deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplauso de todo o estádio. Está aqui pelo meio, observando o passe é feito. Lateral. Morigui! Foi longa, foi muito forte. Só tiro de meta. Ferreira. Ele ajuda, leva, para o campo de ataque, vê essa aproximação. É mais um homem lá na frente. Lançamento Vai bater o escanteio Só que antes tem uma confusãozinha rolando dentro da área O árbitro já foi lá e falou Agora vem a cobrança Pensou na bola chegar A zaga chega primeiro e afasta De cabeça Do Barcelona Na cabeça que manda no canto Olho aberto, técnica, força Pelo gol de cabeça Lançamento Chega recuando pro goleiro que sai da boa Sai jogando com os pés Falta em cima dele Bota na frente Vai tentando furar os espaços Van Dijk Henderson Boa bola na frente E sai jogando no contra-ataque Fim de jogo Boa bola na frente Boa bola na frente E sai jogando no смотреть Tchau, tchau. Tchau.